O índice de preços grossista registrou uma variação mensal positiva de 2,86% no mês de setembro, quando em agosto tinha registrado um crescimento de 3,85 pontos percentuais. Os produtos importados subiram mais que os nacionais, contribuindo com 84% do valor da inflação global registada. O governo criou um mecanismo inserido no programa Angola Invest para facilitar a cedência de crédito bancário aos empresários de produção do sal liodizado com juros bonificados. A medida vai permitir modernizar as técnicas de exploração neste ramo, onde ainda se utilizam técnicas artesanais. Em Angola existem 19 salineiras com realce para as províncias de Bengali e Namib. O saldo da balança comercial no primeiro trimestre aumentou 48,9% face ao trimestre anterior e 134,7% relativamente ao período homólogo, tendo atingido o valor de 411,6 mil milhões de quanzas. O câmbio do quanzas situa-se nos 165,89 para o dólar e nos 185,37 para o euro, mantendo-se no mesmo valor face às moedas norte-americana e única europeia. O petróleo corrigiu dos máximos atingidos na passada quarta-feira e o barril de Brent desceu 2,45% para os 51,38 dólares. As bolsas dos Estados Unidos da América fecharam negativas penalizadas pelo setor das telecomunicações, das tecnologias e da energia, depois da queda nos preços do petróleo. O índice que mede o desempenho da Banca Europeia subiu pela quinta sessão consecutiva a melhor sequência dos últimos dois meses. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.